Duas horas da manhã E para com esse papelão Você faz tudo errado Por isso que tá aí na solidão Tu quer mentir pra mentiroso? Eu tô aí na balada com copo de uísque Na maior alegria beijando na boca E você passou Com litro quase seco Com a cara de choro Sofrida e calente Com o jeito de quem terminou o namoro E sem embriagou Tu quer mentir pra mentiroso? Olha aqui o copo de uísque Na maior alegria beijando na boca E você passou Com litro quase seco Com a cara de choro Sofrida e calente de amor Com o jeito de quem terminou o namoro E sem embriagou Por que você não muda? E para com esse papelão Você faz tudo errado Por isso que tá aí na solidão Tu quer mentir pra mentiroso? Tu quer mentir pra mentiroso? Eu tô aí na balada com copo de uísque Na maior alegria beijando na boca E você passou E você passou Sofrida e calente de amor Com o jeito de quem terminou o namoro E sem embriagou Tu quer mentir pra mentiroso? O copo de uísque Na maior alegria beijando na boca E você passou Com litro quase seco Com a cara de choro Sofrida e calente de amor Com o jeito de quem terminou o namoro E sem embriagou Amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar Amor só de amor Tá... Ainda não é...